Conta! Conta! Quietos! Assim tá melhor. Chefe, você tem cinco segundos pra contar por que tá agindo tão estranho, senão você vai ficar de castigo. O quê? Não, sou eu quem coloco de... Quatro, três... Mas eu não quero estragar a surpresa. Dois... Tem uma surpresa! Esquece, não é verdade. Não tem surpresa. Só que tem sim. Não, não, não tem. É mágico. Não, não é nada. Ai, por que eu tô falando? Isso é muito confuso! Eu sou péssimo em guardar segredo. E surpresas também. As surpresas são só segredos que surpreendem. Elas deviam se chamar surgredos. Mas o pessoal do dicionário me disse pra parar de chamar assim. A questão é que eu estrago as surpresas, mas não vou dar com a língua nos dentes dessa vez. Não, não. Agora as crianças podem continuar olhando pra mim e me admirando enquanto eu fico na minha sala evitando elas. Elas vêm com pompas para a grande revelação. Eu vou fazer isso no Porto Sol, quando o céu fica dourado. E também é conhecido como Hora Dourada. É quando vocês terão a surpresa. Nem o segundo antes. Mostra! O que que é? Não, eu não posso. Eu não vou. Não, ainda não. Coisas ruins vão acontecer se souberem antes do fim do dia. Eu tô falando sério. Aliás, essa fita vai garantir isso. Eu não acredito que ele não contou pra gente. O que será que é, hein? Pra gente descobrir o que é, a gente só tem que descobrir onde está. O chefe não ia gostar disso. É, ele disse que uma coisa ruim vai acontecer. Gente, qual é? Eu duvido que o coitado consiga chegar ao fim do dia sem estragar a própria surpresa. Então, se a gente encontrar a surpresa antes que o chefe consiga arruinar ela... A gente estaria fazendo um favor de salvar ele de si mesmo. Exatamente. Atacar! O que está acontecendo lá fora? Não podem sair entrando na sala do chefe sem bater primeiro. O que aconteceu com o chefe? Chefe? Chefe! Ele tá com cheiro de pedra sedimentar, viu? Eu vi! Pombas! Que estranho! As pombas são sempre usadas em mágica! O chefe disse mesmo que a surpresa era mágica. Transformamos ela em pedra! Legal! Pai, o que a gente vai fazer agora? O mais importante! O que vocês acham que é a surpresa? Espero que seja donuts! E eu espero que esteja brincando! É, um bolo seria muito melhor! O nosso professor agora é uma pedra! E ele fica paradinho durante o meu ataque de destruição! Sem professor significa sem regras! E significa que eu posso fazer o que eu quiser! Até mais, idiotas! Ué, se não existem regras, então não pode quebrar as regras! Você pode não gostar disso tanto quanto pensa! Eu quebrei o banheiro! Ah, qual é? Fica um pouco bravo! Eu sei que você não pode gritar comigo, mas... Será que não dá pra fazer nem uma cara feia, pelo menos? Me bota de castigo! Faça alguma coisa! Eu não acredito que eu vou dizer isso, mas... Eu preferia quando o chefe estava vivo!